Se alguma vez pendurou um quadro na parede e se afastou para admirar, apenas para perceber que houve um centímetro que se atrevou a escapar, não se preocupe, vamos ensinar um truque que vai apoiar a decoração na linha. Use uma peça de madeira com linhas direitas, onde consigo colocar um prego e pendurar uma bordura. Agrescente uma prega e encoste-a à parede, no local exato onde quer que fique. Retire-a como o prego faz uma marca. Por fim, retira o apoio, coloca o prego na parede e já está.